Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje a pessoa já tá meio desanimada. Sim, com certeza, porque vou contar pra vocês o que aconteceu. Ai, gente do céu, viu? Uma coisa que eu não esperava mesmo que fosse acontecer isso agora, aliás, que a gente nunca espera, né? Mas, enfim, gente, falar pra vocês. Mas já deixem o like, já se inscreve aqui, que ainda não for inscrito. E sim, bora pra mais um vídeo. Gente, a semana passada, nós reparamos aqui em casa que a máquina de lavar tava... Ah, na hora que ela tava girando, né, pra fazer a lavagem, que ela fica zoom, 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 fazendo aquele barulho... Como? Ah, vida! Como é que eu explico? Vocês entenderam, né, gente? Como é que ela faz, vida? Zoom, 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 zoom. Zoom, 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 zoomos, zoom, 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 zoom. Então, como é que ela faz? Ah, não sei. Ah, gente, que ela tá lavando mesmo, né, que ela fica virando de um lado pro outro. A gente percebeu que no que ela fazia o barulho pra um determinado lado, ela dava tipo um... Um clequezinho, um estralo Como se fosse Ai, como é que eu explico? Eu vou deixar passando É como se fosse, tipo Alguma coisa solta dentro Até mesmo quando a gente deixa um parafuso Solto, tem, tem, bate Eu vou deixar o vídeo aí pra vocês Porque a gente gravou Já, tipo, meio preocupado E aquilo ali foi um alerta E hoje, calma, olha como é que ela tá Enfim, aí hoje tô eu aqui Me preparando pra lavar roupa Um dia de chuva pra ajudar Mais um cesto de roupa lotado Coloquei a roupa lá Eu escutei que ela começou A lavagem, ela encheu inteira E ela começou a lavagem Chacoalhando com o mesmo barulho Não deu outra, gente Do nada, ela fez Na hora que ela ia fazer o barulho Ela fez o barulho bem mais forte Fleque, e parou Aí ela não movimenta mais o cesto Sabe? Sabe aquele movimento Que ela faz? Tom, tom De ficar lavando ali Ela não faz Ela faz o barulho De que tá funcionando Que tá no ciclo da lavagem Mas ela não faz Ela fica parada, sabe? Antes ela fazia muito Ela se retorcia inteira Agora ela só fica assim, ó Ela não sai do lugar, gente Enfim Aí o que eu fiz? Corri Esvaziei ela Eu tinha acabado de encher Tinha acabado de começar O ciclo de lavagem Aí eu esvaziei toda ela Deixei soltar a água Fui pulando as etapas, né? Soltei toda a água Minha roupa tá lá inteira Encharcada Molhada E ainda suja E agora eu tô esperando Minha irmã Ainda bem que ela mora Aqui do lado Esperando minha irmã Esvaziar dela Que a dela também Tava com roupa Pra levar pra lá Pra mim poder conseguir Terminar de lavar hoje, né? Até porque tem O uniforme do Davi Da escola Final de semana, né? Tem o uniforme do Robson E outra coisa É... Hoje, né? Além de ser Final de semana É feriado Então, vocês imaginam Pra vir técnico Tudo E não sabemos ainda O que que é Sei que vocês já vão perguntar Porque tem resenha Dessa máquina aqui no canal Faz... Tem duas resenhas Vocês vão perguntar Dei, faz tempo Você tem ela, né? O que aconteceu? É a primeira vez Que ela me dá problema Antes disso Nunca tinha me dado Nenhum problema Nenhum tipo de dor de cabeça Foi a primeira vez E... Faz cinco anos e meio Eu até achei na nota Quanto tempo faz Eu não sei Hoje em dia Quanto tempo costuma durar Em uma lavadora, né? Mas de antigamente Durava vinte, trinta anos Agora as de hoje Eu não sei Me conta aí Se você já teve Um tipo de problema desse Você teve que trocar Sua máquina Com quanto tempo Mas a nossa Tá com cinco anos e meio Desse problema Vamos ver, né? Espero que Dê pra consertar Pra quem não sabe Ela é uma Panasonic, né? A nossa é de quatorze quilos E é isso Bora lá Vamos ver Assim que o técnico vier A gente também Vai tentar mostrar pra vocês aí O que aconteceu E aí, gente Eu até precisava limpar bem a casa Sabe? Lavar corredor Lavar a área Passar pano Mais que essa chuva Eu não sei vocês Mas aqui eu não consigo Parece que o chão fica úmido Que tudo tá úmido Eu limpei o fogão agora Demorou um tempão Pra ele secar mesmo Eu secando bem, sabe? Então eu acho que esse tempo Não compensa muito Ficar limpando nem lavando, né? Igual Como é que eu lavo o corredor Como é que eu lavo a área Sendo que tá chovendo Impossível Aí o Robson passou Um aspirador aqui pra mim Onde precisava, né? E agora eu lavei toda a louça Limpei o fogão Aí o que eu vou fazer, ó Eu só tenho um balde aqui em casa Que ele é pequeno Ele não é grande Então não vai caber Todas as roupas Que tá na máquina Pra levar pra minha irmã Porque tão com muita água ainda Então eu forrei aqui, ó O cesto de roupa Porque ele é vazado, né? Se eu colocar as roupas aqui Vai ficar molhando Forrei ele com um saco de lixo Limpinho E vou colocar as roupas aqui Pra levar lá na casa dela Pra lavar E é isso, galera E chuva que cai Tava precisando muito, né? Graças a Deus choveu Olha, gente Pra vocês verem Eu ainda tinha roupa de Toalha de mesa Guardanapo aqui Pra bater depois Mas graças a Deus é pouco Então vou deixar aí E aqui, ó Até desliguei ela Ai, gente Que dó Vamos ver Se Tem conserto, né? Eu espero que sim Porque eu não tô podendo Comprar uma máquina agora Não, né? Aqui nesse saquinho Tá o uniforme do Robson É um short meu Que mais delicado Pra não Estragar, né? Ó Pra vocês verem O amaciante ainda tá aqui Porque o amaciante Nem tinha dado tempo ainda, né? De bater tudo Vamos ver O que que se passa Vou começar a colocar Todas essas coisas aqui, ó Aqui dentro Acho que eu vou deixar Esse por cima Porque ele não tá Tão molhado assim Ai, gente Já tá cheirando Acho molhado isso daqui Viu? Ai, que dó, né? Gente, ó Eu coloquei pra tirar água, né? E ainda não sugou toda a água Que tinha na máquina Então, ó Dá pra vocês ouvirem Que tem água ainda dentro dela Mas eu não vou ligar de novo Porque eu tô com medo De piorar o problema O que que acontece? Quando a gente coloca A roupa aqui Colocava Ela praticamente Virava assim Metade, né? Pra esse lado E metade pra esse Ficava chacoalhando Pra lavar a roupa Só que agora Ela não chacoalha mais Tipo Ela faz Tenta fazer o movimento Ela só fica parada assim, ó Fazendo barulho, sabe? Mas ela não chacoalha mais Não sei Que foi que soltou Espero que tenha soltado Não seja defeito mesmo É É defeito de uso, né? Não tem jeito É Com o tempo de uso Dá desgaste, né? Não tem o que fazer Mas vamos ver aqui E eu conto pra vocês Assim que souber O que que aconteceu Até mesmo Se alguém tiver passando Por esse problema Comenta aqui Que eu quero saber Você só vai gostando Ela Ué, ela não Gente, estamos tudo aqui, ó Gabi Gabi comprou salgado, gente Pra não adiantar Olha que delícia Aliás, que a gente até comeu Aqui só sobrou Só sobrou Fim Que ninguém aguentou Pegamos 100 salgados É 4 pessoas As crianças nem comem As crianças nem comem Nossa, gente Mas esse salgado aqui Não tá escrito De tão perfeito Que é Olha isso A caixa Nem vem com papel Embaixo, sabe? Não tem gordura Praticamente É muito perfeito Esse salgado aqui, ó É desse lugar aqui De Marília, ó Sete salgado Nossa, é muito bom E aí Tá todo mundo aqui A Larinha Tô Tio Léo tá aqui As crianças E tão assistindo Um joguinho Delícia E nós estamos aqui Pensando na sobremesa Aí eu já levei as roupas Lá na casa da Gabi Depois eu mostro pra vocês Vocês viram a Lara? Cadê ela? O pai é a Lara? A Lara sumiu A Lara foi lá No Belo Horizonte Belo Horizonte A Lara sumiu Cadê a Lara, Gabriela? Foi lá no circo Cadê ela? Tô procurando Olha, não acho Cadê ela, gente? Não tô achando a Lara Tá? Me assustou Cadê a Lara, será? Cadê? Não tô vendo Ela Tá debaixo do sofá Não tô vendo O que que chegou? O que que chegou? Pizza Pizza, vida O que que é isso? A chave Pi? Olha lá O que que chegou? Pega a chave Gente, deixa eu mostrar pra vocês Olha o que chegou aqui Pizza Doce A gente comeu salgado, né? De salgado E de sobremesa Pizza Olha essa pizza, gente Sério É perfeita Pra quem gosta de banana Eu, a Gabi E todo mundo Que é viciado nessa pizza Ela é Banana nevada Ela é com chocolate branco Sabe? Nossa É muito boa É muito, muito delícia Sabe? É ali da cascata Pizzaria Casa da Pizza Muito delícia Gente, a Gabi já foi embora Já tirei as coisas da mesa Não tinha nada assim Muito sujo, né? Era só os copos Prato que a gente comeu Pizza E tá chovendo Sem parar ainda E aí O que que eu tô fazendo? Estendendo roupa, gente Dentro de casa, né? Porque tá chovendo E, nossa Tá tão cheirosa Eu usei um amaciante Que a Gabi Tinha lá Um amaciante E um sabão dela Que eu cheguei lá E esqueci de levar o meu Mas não tem problema Não, né, gente? Ó Lavei tudo E tá lotado Dá uma olhada nisso Ainda tem aquilo ali Tem o resto aqui Uma coisa Até trouxe outro Baralzinho pra dentro Que eu tô achando Que não vai caber Em um só Mas Graças a Deus, né? Glória a Deus Vou pra lavada Yeah, I like the time With the two of us And I know You're tired of me F***ing up the things I want to fly Just to catch your love And messing with you Got me feeling I got wings, yeah You're my baby You're my baddie Enfim, falei pra vocês Que ia usar os dois barais E usou mesmo, viu? Esse daqui quase nem encheu, né? Mas é só pra não ficar muito Amontoado ali Por causa do tempo úmido, né? Aí demora mais tempo pra secar Vocês relevem Porque eu já tô O quê? Toda descabelada, viu, gente? Final do dia Na verdade, o quê? Hora de dormir, né? O Robson deu uma sajinha Com o Davi As crianças foram juntas Foi buscar o Cauã No serviço Ai, ai E agora O que eu vou fazer É tomar um banho, gente Descansar Tô assim Passando aqui Catando As bagunças, né? Tem muita coisa Pra gravar pra vocês Por hoje Tô aqui, ó Botando as coisas Do Davi no lugar E Tem muita coisa Pra se fazer hoje Viu? Dia chuvoso Feriado, né? Final de semana Na verdade Não tem nada de bom A gente Tô agachando aqui E falando com vocês Pra que? Pegar tênis Da criança Pega de um lugar E bota no outro, né? Tô doida Vocês também Assim, antes de dormir Gente, antes de dormir Faça uma lei Dos cinco minutos Sai catando Tudo que tem pra catar As bagunças da casa Deixa assim A casa organizada Que você acorda Já naquela paz, sabe? E uma coisa Que eu ia comentar com vocês Daqui um tempo Alguém vai reparar Que o computador Davi não tá aqui É Na verdade Faz tempo já Olha, cansei Faz tempo que a gente Tá querendo trocar ele Porque o computador Davi é bem Bem simples, sabe? Mas ajudou muito Vocês lembram Que a gente editava Nesse computador Tudo bem Que a gente teve Vários problemas Ao longo aí Da jornada Mas depois Ficou pro Davi Só que agora A gente tá muito Muito fraquinho Porque é muito antigo, sabe? Pra vocês terem ideia Esse computador Acho que Hoje custaria Assim O preço que ele tá valendo Hoje Uns 400 reais Aí a gente Vendeu ele Fazia tempo Que o Davi já tava Querendo vender Tudo, né? E aí ele vai juntar O dinheiro Pra daqui a um tempo Comprar outro Não vai ser agora É só mesmo Que apareceu a oportunidade Tava aqui parado Porque já não tava usando Porque os jogos Que ele gosta Já não tava mais rodando Então aí surgiu a oportunidade Passamos pra frente E se Deus quiser O ano que vem A gente providencia um Pra ele, né? E é isso, gente Tô aqui, ó Guardando as coisas dele Porque eu falei Acho que eu falei Mais cedo pra vocês, né? Não sei se eu falei aqui Falei no Instagram Mas hoje o Davi fez Um trabalho Que ele foi na Casa de um amigo dele Então eu tô aqui, ó Guardando as coisinhas Que ele levou Caderno, tudo E pegando as bagunças Aqui ficou tudo em ordem Então, gente Eu não vou tirar As bagunças Dali por enquanto Fone Essas coisaradas Não vou tirar Dali por enquanto Aqui tá tudo Em ordem Escritório Tudo certinho E aqui Eu só tenho Essa louça Agora pra lavar Que eu vou ver Se eu já lavo Pra amanhecer também Com a pia em ordem Tchau Bom dia, meus amores Bom dia, gente Dia seguinte por aqui E acordamos hoje Usando uma coisa Que a gente não usava Não sei há quanto tempo Que foi meu tio Que me deu essa chaleira É a chaleira elétrica De antigamente Quem aí lembra, gente? Que ela é assim, ó Ela tem Opa Ela tem tipo Um negocinho lá Uma resistência Que daí aquece a água E por que Que eu acordei usando isso? Porque o nosso gás Resolveu acabar hoje, gente Vocês tem noção? Mas aí eu acabei De pedir outro Já chegou Mas como o Robson Precisava trabalhar, né? Ele sai cedinho Aí teve que ferver a água ali Tô até vendo Se o irmão do gás Colocou É um irmão lá Da nossa igreja Que vende Tem a data Que é o gás dele Gente, dura tanto? Tá Então eu já anotei a data Tá tudo certinho E temos gás Falei, meu Deus Máquina quebrou Acabou o gás E vocês não sabem O gás da Gabi Acabou um dia antes do meu Ela até pediu também Acabou Acho que O mesmo Gás a gente compra E acabou de entregar ali também Gente, vocês tem noção? Acabou junto O nosso gás Aí essa chaleira aqui Quem deu pra nós Foi meu tio Faz muito tempo E eu acho que até hoje A gente tinha usado Acho que uma vez só E hoje o Robson usou ela Pra poder ferver água Pra fazer café Porque não ia pedir gás Gente, seis horas da manhã, né? Gente, toda vez eu falo pra vocês Do presunto lá daquela padaria Dos frios Olha isso Agora eu vou fazer um pão aqui Pro Davi na 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 Sanduicheira E aí Eu lembrei de mostrar pra vocês Olha a finura Dessa fatia A gente ama os frios de lá Presunto Mortadela É muito bom Tchau Tchau Gente, parou a chuva agora Mas assim Tá mole o tempo, sabe? Começa do nada, assim Preteja tudo E começa a pingar Mas Eu tô aproveitando Os picos de solzinho Pra colocar a roupa aqui fora Então eu já coloquei Esse varal aqui E a hora que começar a chuviscar Eu recolho de novo E agora Dá uma olhada Ó Todas essas crianças Lara tá lá na Gabi Todo mundo de Flamengo Porque hoje é final, né? Ainda eu ia pintar Minha unha de roxo O Davi não deixou Falou Não, pode passar vermelho Pra dar sorte aí Ai, Davi Mas Eu vou fazer um doce aqui Pra Gabi Pra Gabi Que nós vamos comer também, né, gente? Mas ela foi no mercado agora E Trouxe os ingredientes Pra mim fazer de novo Aquele pavê Ai, gente, sério Pensa num pavê Sensacional Que fica De tão gostoso E eu não vou fazer com fruta Nada disso, gente Vou fazer Simples, sabe? Só com o creminho branco Essa receita tem no canal Vocês sabem, né? A gente fica um tempão Sem comer ela Depois quer comer Três, quatro Vezes repetidas De tão boa que é Gente, já me troquei aqui Tudo o quê? De Flamengo, né? E deixa eu falar pra vocês Vamos bater um papo aqui Rapidinho Relevem o meu cabelo Porque eu acabei de fazer Uma omectação Com o creme de cetim E Deixa Essa semana Eu nem consegui Postar vídeo Porque tá rolando Black lá no site Da Ibra Pra quem não sabe Eu sou influenciadora Da Ibra Só que antes De eu ser influenciadora Da marca Eu já usava os produtos Gente Muito antes Então eu indico pra vocês Porque realmente São produtos Que eu uso Que eu sei que dá resultado Tem gente que vem aqui E comentar Ai, mas é muito caro Gente É o custo-benefício Se a gente colocar Tudo na ponta do lápis Não é caro Acaba saindo até barato Se você dividir Por exemplo Um óleo de mirra Que você vai usar no cabelo Vai usar na pele Vai usar em tudo Gente Esse daqui meu Fez um ano Ó Tem um golinho ainda Esse óleo aqui Ele custa R$149 Dia primeiro Começou a Black da Ibra Na Black ele estava R$99 Pensa Ele me durou um ano E ainda tem um pouquinho Se a gente Dividisse por 10 Pra pagar Sairia R$9 Por mês E vocês vão ter Um óleo Que realmente funciona Na casa de vocês Sabe Quem conhece Não fica sem Gente De verdade Deixa eu apoiar vocês aqui Por exemplo O cronograma capilar Eu mudei o meu cabelo Gente Da água pro vinho Quando eu conheci O cronograma capilar E a progressiva da fashion Meu cabelo Era podre Quem me acompanha Aqui desde o comecinho Vai lembrar Ele era inteiro Bagaçado Todo comido Aqui assim Sabe As pontas Rala Rala Fininha E aí eu conheci Os produtos Foi quando eu comecei A usar Cuidado Cabelo Que eu não tinha Esse cuidado E realmente Deu resultado As vezes eu olho E falo Ai meu cabelo Ainda não tá bonito Mas aí eu vou lá Olhar as fotos De como ele era Gente do céu Mudou muito Então assim É uma rotina De cuidado Ai D Tem só produto Pra cuidar Do cabelo Não gente Tem vitaminas As vitaminas Eu comecei A tomar as vitaminas Quando eu tive covid Que eu tava assim Com uma queda de cabelo Horrível Que caia Tuxos e tuxos O dia inteiro Aí eu comecei A tomar E nunca mais aparei O kit antiqueda Eu usei também Por muito tempo Hoje Eu não tô usando ele Não é produto Que você vai usar Pro resto da vida Sempre o mesmo Você vai ter que comprar Sempre aquele produto Não Minha queda capilar Acabou Eu não uso mais O kit antiqueda Eu uso outros kits Só que uma dica Eu sempre dou pra vocês Gente Vocês percebem Que durante o ano Eu nem fico falando Dos produtos pra vocês Eu sei que muita gente Não gosta E eu quero tornar Aqui O canal Um catálogo De produtos Até porque Não é essa a intenção É a minha rotina Só que a minha rotina No Instagram Também tem muito De cuidados com o cabelo Só que tem muita gente Aqui no YouTube Que não me segue Lá no Instagram Por isso E aí quando vocês Ficam sabendo Que tá rolando promoção Vocês falam Ah você não avisou Aqui no YouTube Só avisou no Instagram Eu não tenho Instagram Então gente Por isso que eu tô passando Pra avisar vocês Fiquem de olho Aqui na comunidade Do YouTube Porque os dias Que tá tendo promoção Eu tô postando fotinha Pra vocês Das promoções Pra vocês não perderem Quem quiser entrar No meu grupo Do WhatsApp Eu aviso as ofertas Em tempo real Tudo certinho Quem tiver dúvida Me chama no particular Entendeu Que eu ajudo vocês Pra mim Tá falando sempre aqui Aliás Que eu não falo Sempre aqui Sabe Mas pra quem tiver dúvida Né Dê Que progressiva Que você usa Gente Já faz 3 anos Que eu uso essa progressiva E tá rolando promoção Tá rolando Frete grátis No site Acima de 149 reais Parcela em 10 vezes Gente Teve óleo Esse óleo aqui Que eu uso O elixir de coco O olhinho de coco Ele tava por 42 reais Então vocês Têm que ficar de olho Tá Entra no meu grupo Do WhatsApp Só que o que eu quero Deixar hoje De recado pra vocês É que o que tá Em promoção É esse pote Gigante Gente Olha o tamanho dele Olha o tamanho da minha cabeça É um quilo De máscara É um litro De shampoo É o kit manutenção Ele é mega hidratante Ele é tanto Pra quem faz progressiva E quanto pra quem não faz Tá Ele O pequenininho dele Custa 159 Esse daqui Tá por 159 É um quilo De máscara Um litro de shampoo Tá na promoção Ele vai com frete grátis A progressiva Que eu uso Que vocês sempre pedem É a de um quilo A de um quilo Só tem na Black Esse grandão Também só tem na Black Ela Tá com o preço Da pequena Da de 500 Essa daqui Tá saindo 297 Vai te render Até 20 aplicações Você pode usar Pra fazer renda extra Fazer aí No cabelo das amigas Fazer no cabelo da mulherada Pra ganhar o dinheiro Agora no final de ano Essa minha Não é de agora É do ano passado Eu usei um tanto assim Gente Vocês tem noção? Isso porque Eu já fiz Minha irmã já fez Acho que a gente já fez Assim umas 5, 6 vezes E tem muito mais da metade Então rende horrores Sabe? Teve cronograma capilar Que é o que vem na lata As 3 bisnadas Hidratação Nutrição Reconstrução Teve o óleo mirra O tônico velo Que é pra quem tá com falha Que tá com o cabelo Cheio de falha Tanto homem Mulher Criança Teve a vitamina centímetros Na promoção Kit roxinho Antiqueda Tudo isso Só que daí Vocês vão perguntar Ai acabou Gente teve shampoo De 30 reais Do terra coco Esse daqui Meio litro de shampoo 30 reais O kit antiqueda é esse Vocês sabem Vocês vão falar Ai mas você não avisou Acabou Gente Na promoção agora Tem a progressiva E o kit manutenção Só que durante o mês de novembro Vai ter várias promoções dessas Que vão voltar Tem muita gente aqui do canal Querendo óleo de mirra Gente aproveita Porque tinha um combo dele Que três óleos de mirra Saia por 269 Se você dividir Dá 89 reais cada um Só que assim Agora vai ter Essas promoções Vão voltar Só que vai ser em dias específicos Por exemplo Dia 5 É a vitamina centímetro Aí dia 9 O cronograma capilar Dia 17 O óleo mirra Dia 20 Aí eu vou avisando vocês Eu não lembro agora de cabeça Mas fiquem de olho Fiquem de olho na comunidade Que eu vou colocar no link Lá pra vocês Ou entra no meu grupo Do WhatsApp Pra vocês não perderem Nadinho Tá bom E é isso Quem tiver dúvida Pode me chamar Pode me adicionar Lá no grupo do WhatsApp E pode me chamar Na particular Que eu respondo vocês Ajudo vocês Tá bom E aí às vezes É por isso Que eu fico mais sumida Que do YouTube Nessa época Porque eu fico Ajudando né O pessoal lá Tendo suporte A gente tem muita reunião Também nessa época E agora O que eu vou fazer Gente Vou fazer uma trança aqui Porque falando em progressiva Eu tô precisando Retocar a minha E eu quero ver Se eu retoco A semana que vem Mas assim O que eu vou fazer agora Um doce Minha irmã tá morrendo De vontade De comer aquele pavê Que eu faço sempre Que é de nata Com leite condensado Aí ela foi no mercado Agora Comprou os Olha aqui gente Tem um nó Aqui no meu cabelo Eu tava com muito creme Né Aí Ela foi no mercado Agora Trouxe as coisas E eu vou bater ali Rapidinho Colocar pra gelar E mais tarde Eu tomo banho Por isso que eu já Aumentei o cabelo E é isso galera Aqui hoje Tá um tempinho de chuva Tá chovendo Molha Que eu falei pra vocês E eu acabei de colocar O varal E o tempo já tá Todinho fechado Não tem O que fazer É o tal de põe e tira Tá igual aquele filme Bota casaca Tira casaca Sabe É bem aquilo Bora lá Então que eu vou bater Aquele pavê Mas pra quem quiser A receita bem detalhada Eu tenho aqui no canal Tá Pra ver Que eu fiz O ano passado De leite ninho Com morango Quem não quiser Pôr fruta Hoje eu não vou pôr Vou fazer só o creminho E é delícia Gente Vou começar a bater O pavê aqui Nada mais é Que uma lata Uma caixinha De leite condensado E um pote de nata Essa nata Tem 300 gramas Eu amo Esse creme Perfeito Surreal Não fica doce Fica super cremoso Ai, dá vontade de sentar Com uma bacia E comer E aí eu uso Dois pacotes De bolacha de champanhe Esse daqui é 150 gramas Cada um Pode ser bolacha de leite Pode ser bolacha de maisena Qualquer bolacha Que vocês preferirem Hoje eu não vou usar fruta Vou bater só o creme mesmo Que fica delicioso Igual Depois eu vou mostrando Aí pra vocês Tá Pra mim não adianta A melhor nata é essa Gente Promissão Olha isso O cheiro dela Tudo É uma qualidade Que não Não tá escrito Ó Ela sai inteirinha Firminha Não é aquela nata Molenga Aliás Se ela tiver molenga Gente E coalhada Assim É porque tá estragada Viu Até parei de filmar O meu doce Porque vocês nem imaginam Gente O que aconteceu O creme desandou Agora vocês vão falar Você errou na receita Não gente Mas pode acontecer Até o ano passado Quando eu ensinei essa receita Teve algumas pessoas falando Ah eu tentei fazer E não deu certo Teve outra amiga minha Que fez Falou Deve Não deu certo Talhou Aí a primeira pergunta é Você bateu demais? Porque esse creme não pode bater muito E a pessoa falou Não Não bati demais E aí Na hora Gente moringa O problema tá com a nata A nata tá estragada? Não O que que acontece? A nata é muito delicada O que que pode acontecer com ela Se aquele cliente foi no mercado Colocou ela no carrinho Ficou saracutiando Andando Andando E por cargas d'água Devolveu Devolveu a nata Ou largou lá Ela já perdeu A temperatura dela E aí quando você bate Ela talha Se o mercado Passou por uma oscilação Ali de temperatura O freezer desligou Ou mesmo Na entrega dessa nata Pro estabelecimento Deu problema na temperatura Ela já vai talhar Gente Então a nata É um negócio muito delicado O ano passado Eu tive esse problema E aí eu tive que comprar outra nata Isso acontece gente Nas melhores famílias Tá? Então vocês não se preocupem Vou mostrar pra vocês Como é que ficou Confesso que a gente Fica com uma raiva né? Mas a gente vai comer Do mesmo jeito Vai pro bucho Do mesmo jeito Só que essa semana Eu vou ter que fazer outro Não vai ter jeito viu? Vai ter jeito não Deixa eu virar a câmera Olha aqui pra vocês verem Tá vendo que ela fica Parecendo uma manteiga É assim quando ela talha Ela não vira o creme Sabe? Ela fica assim ó E eu bati pouco tá? Eu bati no tanto correto Mas não tem jeito Eu vou comprar E essa semana Nós vamos fazer de novo Ai gente Tô encharcada Fui nem a Gabi É um sal Hoje eu almocei lá Ela fez lasanha Gente Tava tão bom Até ia mostrar pra vocês Esqueci Mostrei lá no Insta Mas enfim Olha isso Tô encharcada Tudo molhada Porque tava lá Começou um chuvão Tava um chuvão E minha roupa Que eu tinha colocado Pra fora Tá encharcada Mas Tá faltando máquina A máquina não arrumou ainda Então Vai ficar assim mesmo E terminar de secar Não vou colocar mais pra fora Porque não tá dando não E deixa eu falar pra vocês A Gabi mandou lasanha pro Robson Olha que lasanha linda gente Hum Tá tão boa Que o Robson tá trabalhando né E aí Tem lasanha aqui pra ele Meu cunhado foi lá no mercado Comprar mais colagem Mais nata Pra gente fazer Quer ver? Ele até trouxe gente Uma nata de cada agora Pra não correr o risco né Ó A mesma Que eu usei E essa daqui Essa daqui gente Ela tá tão molha Sabe? Só não apertar Eu espero que não esteja Estragada viu? Mas bora lá Vou tentar Vou tentar bater Porque ela tá bem molinha Ó Espero que não esteja estragada Vou tentar bater aqui E monto com vocês de novo E mostro A textura real Porque a gente é o que? Brasileiro Não Desiste nunca Né gente Então Bora De novo Ah mas o que que é isso? Se não Não me chama Adeline A gente Chamo sim tá Pensou não dar certo Eu tenho que trocar de nome Gente Tinha sericórdia Aqui Tinha sericórdia Pronto Gente Esse é o ponto Vou botar vocês Até de pertinho aqui Pra vocês entender Do que eu estou falando Olha essa cremosidade Vocês estão vendo? Provavelmente foi a nata mesmo Olha isso Olha isso Tá vendo como é cremoso Ele é lisinho Não é aquela coisa talhada Feia Orgrosa Mas que é gostosa Também eu como até talhado Gente Mas olha que é esse creme Vocês viram que não tem segredo? Eu nem cortei o vídeo Vocês veem Olha aí Gente Gente agora que não tem segredo Creme pronto O que que eu faço? A travessa Eu só melo Tá? Vocês vão falar Dessa Olha aí colada Na travessa Gente Aqui eu estou gravando stories Pra vocês também Mas a travessa Eu só dou Aquela Meladinha aqui Pra ficar bonitinho A primeira camada Sabe? Ó Agora Eu venho com a bolacha Vou molhando aqui Colocando Certo? Leite puro E aí E aí E aí E aí E aí Gente, nós já jantamos e eu esqueci de mostrar pra vocês como é que ficou. Eu já ia cortando, já tava até finalizando e sem mostrar, esqueci, gente. Olha isso daqui, esse pavê. Sério, esse creme é muito sensacional. É muito gostoso. Já vou colocar um monte aqui, porque é pra ser platinado. Ele é apaixonado nesse pavezinho, gente. Ó, vou até levar pra ele, ele tava no computador trabalhando. Toma, meu amor. Tua sobremesa é o quê? Preferida. Preferida. Preferida, esse creme. Não sei explicar, gente. Nada. É surreal de bom isso daí, viu? Me fala se tá aprovado. Pega aí com a bolacha. Com a bolacha ou com o biscoito? Com a bolacha ou com o biscoito? É muito bom, né? Nossa, esse... É sensacional. Esse biscoito de champanhe é maravilhoso, né? É, é muito bom. Muito gostoso. Hum, tá aprovado, gente. Podem fazer, viu? Pode fazer e convida a nós. Meus amores, tô passando aqui com vocês pra finalizar o vlog de hoje. Eu acho que já deve estar gigantesco esse vídeo, né, gente? Mas eu já tô finalizando pra passar aqui pro computador, pra poder começar a editar ele. E o que eu quero lembrar vocês é que assim, gente, até falei aí no começo do vídeo, né? Que eu não vou ficar falando disso daqui todas as vezes. Aliás, que eu não falo em todo o vlog sobre cabelo. Mas eu tô frisando nesse últimos vlogs porque é a black que tá rolando lá na Iber. Inclusive, acabei de tomar minha vitamina aqui, ó, que é pro cabelo, pele e unha. Foi ela que acabou de vez com a minha queda de cabelo, que melhorou minhas unhas, que a minha unha parecia um papel, gente. Vocês lembram, né? Faz crescer o cabelo. E, gente, eu preciso lembrar vocês que dia 5, depois de amanhã, começa a promoção dessa vitamina T. Ó, pra quem tava pedindo, ela vai ter vários combos. Então, tem um link aqui embaixo do meu grupo do WhatsApp. Entra no grupo do WhatsApp. Até teve duas lindonas aí no último vídeo que entrou no grupo, que agradeceu, falou pra mim que não tinha Instagram. Porque, gente, vocês me desculpem de verdade, de coração, tá bom? Eu não gosto de ficar falando dos produtos aqui no YouTube. Acho que o YouTube é pra uma outra coisa, né? Pra minha rotina, enfim. Mas é mais mesmo querendo ajudar vocês a economizar seu rico dinheirinho, tá? Então, quem quiser entrar no grupo, garante as ofertas. Vai tá com preço muito bom, jamais visto. Então, o Robson vai deixar o link aí pra vocês na descrição, tá bom? Só clicar e entrar lá no grupo do WhatsApp pra quem não tem Instagram. E quem tem Instagram, é só me seguir lá. Arroba Deline Paffer. Onde eu vou postar tudo pra vocês em tempo real, tá bom, gente? Então, é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!